Olá pra você de casa, começa a partir de agora pra todo o Brasil o programa Ultracão que hoje é gravado em Calheira, São Paulo. Aguenta coração, solta a vinhetinha Felipe, porque o Ultracão está no ar. É isso aí, hoje o programa Ultracão gravado na cidade de Calheira, São Paulo. E olha só que interessante, nós vamos conhecer uma senhora, o nome dela é Nair, que tem uma história de vida muito, mas muito interessante mesmo. E o mais bacana é que ela alugou uma casa pra morar os cachorros. É isso mesmo, ela não mora nessa casa, ela paga aluguel pros cachorros morarem. É uma história muito engraçada, muito curiosa e nós vamos conhecer agora e ela já está aqui nos esperando. Nair, essa é a casa dos cachorros. É a casa dos cachorros. É realmente a casa dos cachorros, porque a senhora não mora aqui. Não, não mora. Então eu posso entrar ou eu tenho que pedir permissão pra ele? Não, pode entrar. Então tá bom. Então vamos invadir agora a casa dos cachorros. Vem comigo, William. Mas é a primeira vez, viu, dona Nair, a primeira vez em toda a história do programa Ultracão, que eu conheço uma senhora, uma protetora, que alugou uma casa exclusivamente para os animais. Porque a senhora não mora aqui, quem mora são os animais. Nesta casa são quantos animais? Aqui tem 13. 13 nesta casa. Na sua casa são quantos animais? 8. 8. E agora eu sei também que a senhora tem um canil com mais animais. Tem quantos lá dentro? Tem 18. Bastante lixo mesmo. Agora me conta, como é que começou a história aí da dona Nair, protetora? Porque eu morava em São Paulo, eu nunca tinha visto problema de cachorro de rua. Aí quando eu mudei pra cá, pra Caieiras, eu comecei a ver o sofrimento dos bichos na rua, que ninguém fazia nada. Aí eu comecei, junto com outras pessoas, né, de ONG, comecei a me envolver com cachorro e foi assim. Já faz quanto tempo? Doze anos. Então muitos bichos já passaram aí pela sua vida. Nossa, muita, muita doação. Agora tem a Rita, que também é uma dedicada, coisa nós já doamos muito. Eu já acho que eu já cuidei mais, já doei uns mil cachorros. Ai, que coisa linda. Já que você falou da Rita, vem cá, Rita. Vem aqui, mostra a Rita, William. Ela tá lá, agradando o bichinho. Como é que vocês se conheceram, hein, Rita? É, cuidando de animais de rua. Eu fui fazer um resgate de uma mãezinha que deu cria embaixo de um viaduto, né, que nos deu muito trabalho. E acabei conhecendo a Anaí. Aí, acabamos, né, nos unindo pela mesma causa e estamos até hoje. Muito bacana. Agora eu quero saber, da Anaí, como é a sua rotina? Me conta. Minha rotina é muito difícil, porque eu tenho a minha casa aqui, que eu venho. Tenho o canil, que eu vou todos os dias, né, que ir lá em Morato. E à noite eu cuido no cemitério, cuido na rodoviária, cuido os que estão na rua. Então eu ponho comida, ponho água pra eles toda noite. Tem muitos cães no cemitério, é? Lá deve ter uns seis dentro do cemitério, que eu cuido há anos também, né. E tem uma vila que ninguém põe nada, os cachorros da rua param lá, eu paro também toda noite, põe comida, põe água, ela vai junto. E tem o cuido de uns assim, né, aqui, cuido de outro, cuido na rua. E os que a gente cuidei, todos já conseguimos doar um monte, inclusive daqui. E vai assim, né, a gente podendo fazer. Agora, Anaí, a senhora disse que vai à noite no cemitério? Ah, vou, porque às vezes não dá durante o dia. Do cemitério é aberto à noite? Não, eles ficam, eles saem, pelo lugar lá que eles saem, eles comem, do lado de fora, depois eles entram do cemitério. Sabe, você vai com medo? Medo, a gente sempre tem um pouco, né. Não medo dos mortos, mas medo das pessoas. Dos vivos, né. Lá dentro do cemitério, quando tem cria lá dentro, de filhotinho, pra dar comida. Ai, meu Deus do céu, eu espero que eu nunca precise fazer essa reportagem. Imagina a Priscila lá à noite no cemitério. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos mudar de assunto? Vamos voltar a falar de cachorro, porque cemitério, à noite ainda. Ai, meu Deus do céu. Mas a senhora, agora tá de dia. Se a senhora me levar agora, eu ainda encaro. Vamos lá, daqui a pouquinho? Vamos. Então tá bom. Mas me conta desses animais que estão aqui, dona Nair, qual tem a história, assim, mais bonita? Eu digo bonita, assim, porque saiu do sofrimento, daquela tortura, daquele abandono, maus tratos. Não sei qual deles aí que passou pela pior situação. Mas qual é que agora a senhora gostaria de comentar que realmente está com um destino bacana? Ah, eu acho o seguinte, todos eles foram abandonados e resgatados na rua. Esse aqui era filhotinho, esse que tem a outra irmã, tava dentro de uma caixinha. E todos, esse aqui eu peguei lá no cemitério, quando ela era pequenininha. Esse aqui eu peguei lá em Franco da Rocha. Tem uma lá dentro que é cega. Todos sofridos, entendeu? Jogados na rua, todos maltratados. E eu mandei operar, cuidei deles até hoje. Eu mandei 12 anos. Agora, dona Nair, a senhora paga o aluguel dessa residência? Paga. E financia a ração, tudo? Isso vem de recursos próprios ou a senhora precisa de doação? Pópros, próprios. Ninguém dá um saco de ração. Tudo, eu gasto uma por trás. Tudo a senhora? Tudo, eu. Ninguém dá nada, é remédio, é ração. Se nós somos sós, se somar o aluguel dessa casa, mas o tanto de ração que a senhora gasta, quanto que dá? Põe mesmo, hein? Dá uns, três, quatro. O que a senhora paga sozinha? Sozinha. Eu não tenho mais de tudo, então é isso aí que eu ganho. Olha só, isso que é amor mesmo a causa. Tem gente que com esse dinheiro viaja o mundo, passeia, e aí a senhora põe lá para os animais. Que bonito. Não compro nada quase para mim. Me mantenho, né? Mas eu faço um sacrifício muito grande, que tudo que eu ganho de NPS, de aluguel, vai para eles. Eu adoro conhecer essa mulher. Essa aqui é do bem, gostei demais. Agora, dona Nair, podemos entrar para conhecer essa casa? A casa dele? Pode, só que está bem acabada, porque eu estou podendo dar manutenção, mas eu ainda vou dar. Vem, dá uma olhada. Então, essa casa tem quantos cômodos? Tem aqui a sala, né? Tem outro quarto aqui, das pessoas para forrar, né? Para eles dormirem, né? Aqui tem a cozinha, mostra lá, vai lá, William. E aqui tem outro quarto que eu fiz cozinha para fazer a comida para os cachorros da rua. Agora, eu reparei também, dona Nair, que tem uma pessoa aqui dentro limpando. É uma funcionária? Ela está me ajudando. É uma funcionária que vem uma hora da tarde, faz os arroz para mim, né? E dar uma limpada e lavar os panos deles. É muita coisa mesmo, né? Dona Nair financia aluguel, financia funcionária, financia ração, veterinário, medicamentos, tudo. É porque não tem ajuda, né? Não tem. Ninguém ajuda nada, sabe? Eu sei como é que é. Agora, eu tenho uma curiosidade, que eu vou fazer uma pergunta para a senhora, mas vem para cá porque está escuro aqui, senão o Felipe vai me matar na edição. Porque ele briga comigo quando eu dou a continuidade de entrevista de lugar escuro. Ele fala, ai Priscila, sai da escuridão, vai para o claro. Dona Nair, estes animais, eles estão disponíveis para adoção? Porque às vezes, aparece pessoas, mas depois você vai ver, maltrata, amarra, não dá comida, não dá água, e já resgatei um monte lá do canil, que você vai ver, eles estão super maltratados. Então, eu, para doar, eu exijo mesmo. Tanto que lá no canil, o senhor falou, ai, eu gostei de uma cachorrinha sua. Eu falei, vamos conversar, né? Você doa, volta doente, cheio de sarna, cheio de não sei o que, as pessoas judiam, entendeu? Bate, amarra numa cordinha. Desde que seja um doador aí, responsável, então a senhora disponibiliza, sim, esses animais. Claro, lógico, para eles ficarem numa melhor, que eles merecem ter um dono, né? Com certeza. E aí, a senhora pode deixar no ar um telefone de contato da senhora, que é para a pessoa entrar em contato mesmo? Posso, da minha casa, porque eu só tenho o telefone da minha casa, é 4442 3010. Lembrando que é 0, prestadora 11, 4442 3010. 4442 3010. É, isso aí, falei certinho, então. Dona Naíra, agora a gente vai para um belo intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, que eu vou conhecer mais da sua história, tá bom? Tudo bem. Ultracão, volta já. Estamos apresentando Ultracão. Oferecimento ultrafarma.com.br Sai da luta, daqui a pouco, volta já, já. Já faz tanto tempo que é assim Com carinho e muita dedicação Com trabalho e respeito A ultrafarma nos traz Com porto e satisfação É mais saúde pra todos nós Fazendo o povo contente Por tudo isso a ultrafarma Tá no coração da gente É tão bom sempre confiar Em alguém que se pode contar A ultrafarma já está no coração do Brasil Vem pra cá, vem ser mais feliz É mais saúde pra todos nós Fazendo o povo contente Por tudo isso a ultrafarma Tá no coração da gente Voltamos a apresentar Ultracão Oferecimento ultrafarma.com.br Eu adoro Fogar para o ultracão Olá, eu sou a Gisele Teixeira Advogada e membro da Comissão de Proteção e Defesa Animal da Babessa do Bernardo E sou aqui hoje para falar como É explicar a vocês como denunciar Um crime de maus-tratos Contra os animais Essa denúncia pode ser feita Através do 181 Que é a denúncia anônima Pode também ser feita Através do 190 Solicitando a presença Da viatura da polícia militar Quando o crime estiver ocorrendo Naquele momento Essa denúncia pode ser feita Diretamente na delegacia E qualquer delegacia competente Para receber essa denúncia E é importante que leve provas Do crime alegado Descrição dos fatos E o endereço Correto Do local onde isso Vem acontecendo Como também Você pode procurar Na sua cidade Comissões de Proteção e Defesa Animal Da UAB Que defenda esses animais É importante Que vocês tomem atitude Com relação a esse assunto Ele é mais complexo Do que vocês imaginam E eu costumo dizer Que o medo de denunciar Não pode ser maior Que o seu caráter Os animais precisam De nós Voltamos com o Ultracão E agora olha Eu saí de Caeiras Estou em Francisco Morato Que já é município de São Paulo Já pertence ao município de São Paulo E olha só que interessante Hoje nós estamos conhecendo A história da Naira Uma protetora Que pela primeira vez Na história do programa Ultracão Eu conheço uma protetora assim Ela aluga espaços Para colocar os animais Que ela salva E que ela resgata das ruas Então primeiro nós conhecemos A casa que ela aluga E agora nós estamos em um sítio Dá uma virada aqui O William mostra Que lugar grande Aqui é uma chácara Tem vários animais E ela aluga esse espaço Paga 500 reais por mês Para ter os animais Que ela encontra aí Nas ruas E olha que interessante Que junto com os cachorros São vários cães soltos Mostra aqui o William Os porquinhos correndo Junto com os cachorros Também tem uma porção de porquinhos Eles convivem muito bem Eu acho que esses porcos Pensam até que são cachorros Porque eu estou muito louca Eu ouvi o porquinho abandando o rabo Vem comigo, William Vamos lá Tem um que é bem gordinho Olha esse daqui Que bonitinho Macho ou é fêmea Esse porquinho aqui? É mansinho Eu gosto muito Ai que bonitinho Você sabe que antigamente Eu não sei se você de casa Já acompanhou a história De um rapaz Que caminhava pela Avenida Paulista Com um porco na coleira Eu lembro muito bem disso Aliás um dia eu vou procurar Esse rapaz aí Para entrevistar aqui no programa Ultracão E vai ser ultra porco Vem cá Vamos lá falar com a Nair Ele grita Acho que não está assistindo Nair me conta Quantos cães a senhora tem aqui? Dezoito Aqui são dezoito Então tem na casa Que a senhora aluga Tem aqui Aqui a senhora paga Quinhentos reais por mês Certo? Pago E na casa lá? Lá eu pago Quatrocentos e oitenta Quase quinhentos também Então já são aí Mil reais só de aluguel Só de aluguel Ah! Ele está gritando Que eu estou escutando aqui Ali tem um porco Um filhotinho Que está ali Ele fica gritando Que todo dia eu trago pão Para eles Então Eles ficam todos atrás de mim Por isso que eles fazem isso Eu trago toda a noite Ele está gritando Porque ele quer pão Quer? Está gritando Mostra aqui o porquinho Que está gritando Ele é Ai, judiação Ele é cego Eu fiz tirar Todos os porcos Que estavam aqui Ficou só esse aqui Os porcos não são da senhora? Não É da pessoa que aluga para a senhora? Não, é de uma senhora E ela Mais coisa mais desumana Eu falei Eu vou soltar E eu vou chamar A vigilância sanitária aqui Aí soltaram eles Agora estão sossegados Porque viviam tudo Nesse pedacinho pequenininho aqui Tudo cheio de barro Água Barro tudo bem Que os bichinhos gostam Eles dormiam Com água assim Ah não Tem que ter um lugar sequinho Para eles também Todos eles presos aqui? Presos aqui? Então Esses quatro aí Todos aqui Nesse lodo Eles são grandes Mostra aqui William Não é um porquinho É um baita de um porcão Dá uma cabeçada Fazer levantinha Que bonitinho Então vamos Eu quero conhecer os seus cães Quero saber a história aí De cada um deles A senhora me mostra Aqui vivem Os seus cães vivem soltos Eles não vivem A senhora tinha comentado Que ficam em baias De lugar de cavalo Não Ficam em baias ali Tá vendo? A maioria Esse aqui que ficam soltos Não tem mais Além desses que estão soltos Tem alguns presos também Eles estão todos presos Eu solto Quando venho fazer a limpeza Mais tarde eu venho Aí eu solto Eles andam Né? Para a dona Nair Me conta o seguinte O que representa Para a senhora Fazer todo esse trabalho Né? Eu sei que a senhora Gasta bastante dinheiro E fora o dinheiro É o seu tempo Né? A sua dedicação Porque é 24 horas Aí de trabalho Cuidando desses animais Vem mais pra cá Para a senhora Não tá aí Que eu não me parecida O que representa Para a senhora Esse trabalho O que a senhora Sente fazendo isso? Olha Eu acho Eu me sinto gratificada De ter De poder fazer o bem E por um ser Tão desprotegido Como são os animais Então Eu gosto do que eu faço Adoro E não tenho assim Ambição nenhuma De coisas Porque eu acho Que isso me realiza Não faço com Assim Ai eu não fiz isso Ai não faço Para o problema Ai não fiz nada Pra mim não existe Em primeiro lugar Estão eles Precisam da ajuda Que linda Agora Dona Naíra Eu sei que toda Toda protetora Por mais que a senhora Dê aí o seu sangue Fazendo tudo Pondo o dinheiro Do seu bolso Mas toda protetora Precisa de ajuda Eu tenho certeza Que a senhora Passa por grandes necessidades O que a senhora O que a senhora Hoje Atualmente O que a senhora Mais precisa De colaboração Aí eu gostaria A senhora A senhora comentou Também Que precisa de material De construção É pra que? É pra fazer canis? Pra que que é? Não A verdade é o seguinte É pra fazer uma melhoria Né? Você vai ver Que é tudo feito De madeirite E tudo assim Meio precário Né? Então Gostaria de arrumar Direitinho Né? Isso aqui foi feito Muito correndo Pra poder tirar Os cachorros Que não tinham Onde pôr Então vocês De casa Que fez aí Uma reforma Sobrou areia Sobrou pedra Sobrou saco De cimento Não tem o que fazer Com isso Manda aqui Pra Dona Naíra Que ela está precisando E é um bem Que você faz Não apenas aqui Pra Dona Naíra Protetora Mas pra todos Os animais Que ela cuida E agora eu quero Conhecer lá Os outros animais Vamos lá então? Olha que os animais Tem bastante mesmo Nossa Esse aqui eu peguei Do cemitério Lá do Mundo Grande Esses aqui São todos da rua Né? Não tem nenhum De raça Todos esses aqui São cachorros Tudo que eu peguei Tudo da rua Tá? A senhora vem Todos os dias aqui Como é que é? Quem cuida Quem limpa Quem traz ração Então eu trago a ração Né? E ajudo um pouco A bolsa limpar E toda tarde eu venho Eu vou voltar pra cá Eu vou daqui a pouquinho Chamar o Sidney Viu? Olha só Viu Dona Naíra Vem cá Vamos chamar o Sidney Que daqui a pouquinho A gente vai voltar lá Pra sua casa Olha Sidney Eu vou chamar você rapidinho Eu vou chamar você rapidinho agora Normalmente eu te chamo mais No final do programa Então olha Priscila Então olha Priscila O programa Ultracão Ele tem mostrado aí Pra todo o Brasil Inclusive eu quero agradecer aqui A grande audiência em todo o Brasil Do seu programa Do Ultracão aí Que é o maior sucesso em todo o Brasil Né? As pessoas assistem E eu vejo pelos e-mails Comento com outras pessoas Que gostam de animais também E o programa a cada dia A audiência tem aumentado muito Né? Então é isso aí É mostrar pro Brasil Essas pessoas que cuidam de animais Mas passam dificuldades Porque as pessoas Abraçam aí Eu mesmo tenho recebido quase todo dia Pessoas que querem mandar Cães pra mim cuidar Eu infelizmente Eu não tenho tempo Eu já tenho aqui Meia dúzia de cachorro Entendeu? Então assim Eu não tenho tempo Mas querem que eu encaminhe Pra alguém Até eu tenho mandado Esses e-mails pra Priscila Pra que ela encaminhe Pras pessoas Né? Agora a gente sabe Que as pessoas aí Vivem a maioria Já no limite Né? Elas abraçam Uma causa maior E as pessoas Sabendo que tem alguém Que cuida Eu sei que vão lá Deixa o cachorro na porta Outra Quer de qualquer forma Que fica E normalmente São cães que estão Com problemas Estão doentes Já estão muito velhos Né? Que aí tem que ter Um cuidado Um carinho especial Né? Então olha Eu parabenizo muito Olha Essas pessoas Que fazem esse trabalho Aqui nos últimos meses É uma série de pessoas Acho que não teve uma pessoa Que a Priscila mostrou Que realmente Não tem um carinho Muito grande Por animais E eu fico muito feliz Com isso E as pessoas Precisam de ajuda Então aí você De qualquer lugar Do Brasil Né? Entra em contato Com a pessoa Diretamente Nós previamente Aqui a equipe Do Pernambuco Da Pernas Vídeo Já faz uma vistoria A gente já vê A índole da pessoa Já vê se a pessoa Está fazendo um trabalho Sério Né? E quando nós Colocamos no ar É porque realmente Existe um bom trabalho Já tem indicação Né? Uma pessoa indica a outra Todas as pessoas Que trabalham com animais Elas se conhecem Então a Priscila vai Sendo apresentada Para outra pessoa E vai vendo Faz uma prévia Lá vai lá É Vê o local Vê se os cachorros Estão bem cuidados Se realmente A pessoa tem uma dedicação Ou às vezes Porque eu já tive casos No passado Que a pessoa tinha uma ONG Mas era meio Por meio de vida Aquilo Ela queria Angariar Dinheiro Mas ela não cuidava Dos animais Já faz muitos anos Tá? Não é de agora Não é agora Mas assim Então a gente procura saber Porque para colocar Uma pessoa aí No ar Pedindo donativos A gente tem que saber Se é uma pessoa É séria Se o seu dinheirinho Que você vai mandar Realmente Vai ser para aquele objetivo Para chegar Para esses animaizinhos Carentes aí Que estão precisando De medicamento De tratamentos Aí no veterinário Estão precisando De ração Enfim De uma série De coisas aí De material de limpeza Então é isso aí Priscila Eu acho que Mais uma vez Parabéns a você Parabéns a todas Donas Nair Que tem aí Pelo Brasil Eu acho que daqui Um pouco A gente tem que partir Para outros estados Também Para gravar Porque nós recebemos Também muito e-mails De pessoas Até veio um e-mail Muito chocante Esse tempo atrás De uma pessoa Que cuidava De jumentos As pessoas As pessoas pegavam Um jumentos Não sei se era no Ceará Ou na Paraíba Não sei onde Um estado do Nordeste Que as pessoas Maltratam muito Pegam o jumento Para trabalhar Mas assim Machucam muito Sugam muito Ele no trabalho E depois Quando o jumento Já está doente Já não aguenta Ele abandona E uma causa Uma senhora Lá Um grupo de pessoas Que recolhem Das estradas Das ruas E Uma coisa horrível Uma coisa As fotos que me mandaram Uma coisa terrível Eu fiquei muito chocado Os animaizinhos Muito machucados Com feridas Grandes Magros Desnutridos Eu não sei Como uma pessoa Tem coragem De fazer uma coisa dessa Então assim Essa questão De animais De pessoas maltratarem Eu não sei O que é isso Mas assim As imagens Seram muito fortes Deve ter no Youtube Mas são muito fortes Tá bom? Priscila Olha Eu Mais uma vez Parabéns E assim Vocês de todo o Brasil Vocês sabem Nós temos Ultracão Até o nome vem Por causa da Ultrafarma Tudo aqui é Ultra Então A Ultrafarma É uma empresa É uma farmácia Que eu fundei Há 13 Há 14 Há 14 Há 14 Há 14 Há 14 anos atrás Foi no ano 2000 Há 14 anos atrás Eu fundei Ultrafarma Vai fazer 14 anos agora E é uma empresa Para vender medicamentos Mais baratos Para todo o Brasil Então olha Se você usa medicamento Eu gostaria E faça uma consulta Veja o quanto você paga No seu medicamento Depois acesse o nosso site Ultrafarma.com.br Você vai ver Que o medicamento aqui É muito mais barato E você recebe aí Na sua casa Em qualquer cidade Do Brasil Ultrafarma.com.br Tá bom? Priscila Um beijão em você Um beijo na Lívia Um beijo na Dona Nair Dona Nair A hora que eu estava vendo aqui Com o Pernambuco Eu lembrei da grande amiga Nair Belo Grande humorista Artista Tá bom É isso aí A semana que vem Tem mais Ultracão E eu vou estar aqui Para fazer um pequeno comentário Tá bom? Fica com Deus Cidney Muito obrigada Eu falei Eu falei antes de te chamar Que eu ia para o coberto Que eu ia correr Para a casa da Nair Mas enquanto você falava E você que gosta de falar bastante Enquanto você falava A chuva até parou Olha só Que coisa Tô brincando Cidney Você sabe que eu brinco Mas olha Nada melhor do que a gente Manter a vida aí Com bom humor E olha Eu quero agradecer Demais aí Por você manter o programa Ultracão no ar Agradecer a Ultrafarma Porque é graças a você Graças a Ultrafarma Que a gente pode mostrar O trabalho lindo Maravilhoso De protetores e protetoras Como a dona Nair E voltando aqui Com a dona Nair Agora a chuva deu uma Uma trégua aí pra gente Né dona Nair Então eu estava falando Com a senhora Antes de chamar o Sidney Sobre o que a senhora sente O que representa pra senhora Todo esse trabalho E eu fiquei muito feliz Quando a senhora falou Que representa tudo Que é o prazer É a sua alegria E agora Eu gostaria de saber Um pouquinho da sua rotina A senhora é casada Tem filhos Não, não tenho filhos E também estou sozinha Então a senhora vive mesmo Para os animais Com os animais E para os animais Para os animais Adoro o que eu faço Muito legal Eu acho que eles Precisam de atenção Estão jogados na rua E ninguém faz nada Poucas pessoas Se interessam pela causa Então é gratificante Fazer o bem Dona Naíra A senhora tem experiência Tanto do município De Caieiras Quanto da região De Francisco Morato Que já pertence A São Paulo Porque a senhora Tem animais lá E tem animais aqui Qual o local Está mais crítico Em relação a animais Na rua Em relação ao abandono Olha Eu não sei muito bem Por exemplo Franco da Rocha Tem a ONG de Franco Que cuida um pouco Faz alguma coisa Para os animais Morato Eu não posso falar Porque eu não conheço Eu estou aqui Estou aqui na região Mas eu não ando Pela cidade Para ver Mas deve ser Bem crítico E Caieiras Também tem Muito cachorro Abandonado Cada dia mais Não sei Quem que solta O trovão A gente acorde aqui Mas já soltam outros Entendeu É um pouco difícil A gente trabalhar com isso Porque Você cuida de um Doa Daqui a pouco Tem outros Jogados na rua Uma situação bem crítica Crítica Dona Nair Quanto que a senhora Roda a quilometragem Por dia Para percorrer Caieiras Francisco Morato Para vir aqui na chacra Ir lá na casa alugada No sua residência Eu não sei muito bem A quilometragem Mas eu rodo bastante E é verdade que a senhora Chega em casa Todo dia Uma hora da manhã Uma, duas Todo dia Eu te interrompi Você falou que gasta quanto? Uns 3, 4 mil Não, não, não Em relação ao tempo Tempo dirigindo aí Manejando Dá uma Que eu saio da minha casa Que eu cuido em casa Dá uma até Uma da tarde Doze horas por dia Só faltava ser assalariada Porque é um trabalho Não dá fazer menos Não dá Porque são muitos animais Ela me ajuda Ela sabe como é que é Agora a gente vai para a sua casa Tá bom? A gente já invadiu a casa dos cachorros Já invadimos a chácara Agora a gente vai invadir a sua casa A casa tem um problema aqui Ela querendo tirar Desviar a rota Porque Até com diarista Com duas diaristas lá em casa Que a minha casa ficou um ano Sem limpeza Assim Do geral Elas estão lá E os meus cachorros Fazem um carnaval Que vocês não vão conseguir nem A gente adora carnaval Primeiro porque eu sou brasileira Primeiro porque nós adoramos carnaval Primeiro porque nós somos brasileiros Nós somos cachorro Então vamos no cemitério Bora lá William Vem com a gente Bom, agora nós entramos aqui No carro Tá chovendo bastante A Anaíra e a Rita estão aqui atrás Dá pra mostrar William? E quem vai dirigir agora sou eu Então todo mundo tem seguro de vida? A Anaíra e a Rita estão aqui atrás Estão preparadas? A gente vê só 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 Bom, nós vamos agora Mas tem certeza A Anaíra que a gente pode fazer Nós vamos agora Para o cemitério A Anaíra que a Anaíra e a Rita está aqui no cemitério Mas tudo Opa, tem muito curado aqui Todos os jogos de animais abandonados Então vamos que vamos Eu quero corte uma agora Vamos lá gente Bom, tá todo mundo vivo Ninguém web cemitério Tá todo mundo vivo Não, William? Você tá vivo também, não tá? Então vamos lá Vamos com esses animais Ai, eu brincando aqui, né gente? Mas eu gosto de brincar E já apareceu o primeiro animalzinho? É, então A Alice pensa que eu trouxe alguma coisa Só que eu vou voltar Ai, me falso Essa cachorrinha aqui A senhora cuida há quanto tempo? Ah, faz um ano Acho que soltaram aqui, né? Então... Ah, já soltaram ela adulta? Já soltaram adulta Então já... Né, filho? Ele morou numa casinha Que eu fiz uma tábua Ele morava embaixo Agora ele mudou pra dentro do cemitério Espertinho ele E ele dorme aqui mesmo? Dentro de um túmulo de onde? Dorme, não sei À noite eles Porque tem uma parte grande ali E eles entram e ficam dentro Agora se eles dormem nos túmulos Não sei onde eles dormem Porque quando eu chego com o carro Eles saem pra comer Vamos procurar os outros agora? Vamos lá dentro do cemitério Meu Deus Vamos lá A chuvinha acalmou novamente Ela vai, volta, né? É uma região que chove bastante Já percebi, né? Nossa, chove bastante aqui Toda tarde E que horas a senhora E que horas a senhora Vem pra cá Pra alimentar os animais, Ana Nair? Ah, quando dá Mas sempre à noite Porque durante o dia não dá Mas por que que não dá? Porque eu cuido de muitos cachorros Tenho casa pra cuidar Costelinha já encostou ali, ó Às vezes vem 10 horas, 11 Esse aqui eu não conhecia Porque soltaram há poucos dias aqui E eu nem sabia que ele estava machucado E quem sabia disso é a Rita Que tá tratando dele É muito comum as pessoas soltarem animais Aqui na frente do cemitério Nossa, soltam caixas de filhotinho Soltam mãe com os filhotinhos Ah, um problema sério O que será a sepultura de soltar animais em cemitério? O que será que passa na cabeça das pessoas? Eu acho que aqui não tem ninguém Nunca ninguém vê Ninguém adota o carro Então as pessoas vêm à noite E soltam o que não tem ninguém Claro, a gente não tem Não tem não, nem tanto A gente se aproveita O bicho aqui Também com o roteiro Para as pessoas que adotam animais A senhora acredita que possa haver Algum tipo de preconceito De não querer adotar esses animais Justamente por eles morarem em cemitério? Acho que não Porque muitas pessoas Levam daqui Dependem, gostam Eles pegam filhotes Às vezes Quantas caixas de filhotes jogam aqui? Alguns às vezes Correm com os carros Mas outros Apelam, a senhora diz, não? É, estão muito passos Porque eles estão aprendendo a dirigir Então Mas muitos adotam Levem os cachorros Daqui Eu acho A maior juntação É que eles soltam Os cachorros na estrada E eles vêm Vem andando Vem andando Vem andando Porque a estrada vai longe Vai até Sai lá e ir Para Mariporã Então eles vêm andando E eles param aqui Porque tem gente Para ali na vila Vão andando Eles ficam perdidos Procurando o dono É uma tristeza Para vocês acompanhar Quem acompanha A trajetória deles Imagina um animalzinho Ser criado E estar acostumado Com o dono Idolatrar O mal O dono Ajudando a abandonar O animal na estrada Tem um filhote Tipo Ele estava morando No mato Ali Coleirinho Tudo arrumado Mas Ficamos com fome Os outros cachorros Batem Para Até eles se adaptarem E olha É duro É muito triste Então Se as pessoas soubessem Não deveria Jogar assim Porque eles têm Um verdadeiro amor Pelos donos E depois jogam na rua Eles ficam Completamente perdidos Eles se vai dar comida Eles não querem Eles estão procurando o dono Vai num cheiro Vai num outro cheiro Para ver se é o dono É muito triste Eu fico muito penalizada Disso Se as pessoas Quando pegam o animal Deveria Saber bem o que quer Né? Porque E aguentar também Os trabalhos que dá Né? Então precisa saber bem Quando adotam um bicho Há alguns meses atrás Tínhamos um animal Um negão aqui Ele já estava há uns 10 anos Com cachorro Com cachorro Há uns 10 anos E era ele Mais dois Né? Então era o triozinho E infelizmente Ele acabou sendo picado Por cobra Né? Então assim Foi muito dolorido Para a gente Porque antes disso Ele tinha pegado uma bicheira Foi um tratamento difícil Para ele Muito longo Sofreu muito Quando ele estava recuperado Infelizmente A gente perdeu ele Né? Não foi possível E aqui Como é muito mato Né? Sempre os animais Correm esse risco Né? Por isso que a gente Fica cada vez mais indignado Com as pessoas Que vêm aqui Só exclusivamente Para soltar os animais Né? Muito triste mesmo Muito triste Então a gente fica Com esse Com essa indignação Tentando conscientizar As pessoas A não fazerem isso Porque no cemitério Não tem nenhum funcionário Que trabalha aqui a noite? No dia? A noite não A noite não Mas geralmente Eles não soltam muito Na porta Eles soltam mais No final do cemitério Né? Ou um pouquinho Para frente Né? Mas aqui Os próprios animais Que vêm para cá Para procurar abrigo Né? Porque o túmulo Acaba sendo um abrigo Para eles Porque tem um buraquinho Né? Então por esse trabalho De vir aqui a noite Colocar alimento Para eles Então eles acabam Ficando aqui E é bom Porque é uma maneira De a gente poder cuidar deles Aqui eles estão seguros A gente consegue Livrar veterinário Alimentar Colocar-los para adoção Então a gente Para eles até é bom Melhor do que estar andando Pela rua Mas tem esse problema Das pessoas Com certeza Gente, olha Eu gostei demais De conhecer essas duas mulheres A Nair A Rita Duas guerreiras Duas corajosas Que vêm à noite Dar comida para cachorro Aqui no cemitério Olha, não é para qualquer um não Eu confesso que À noite Durante o dia Não tem problema nenhum Entrar no cemitério Agora à noite Aí o bicho pega, viu? À noite Eu não sei se eu ia ter essa coragem Viu? É claro que a gente tem que ter Muito mais medo dos vivos Do que dos mortos, né? Mas tem aquele mito, né? Aquela cultura Da gente ter medo de fã E entrar à noite no cemitério Eu realmente não ia ter essa coragem Então eu quero parabenizar Demais vocês duas Por esse trabalho maravilhoso Gostei demais De conhecer a Nair Viu, Nair? A Nair que aluga Aluga uma casa E aluga uma chácara Tudo para deixar os animais Que ela resgata É um trabalho muito bonito Muito obrigada mesmo E parabéns pelo seu trabalho Também pelo trabalho de vocês Também, viu? Eu quero deixar mais uma vez O telefone de contato da Nair Lembrando que a Nair Não pode mais resgatar animais Ela precisa doar os animais Que ela tem E precisa de ajuda Ajuda com ração Com material de construção E também produtos de limpeza Então, Nair Se você puder deixar o seu telefone Mais uma vez Lembrando que é 0, prestadora 11 É 4442-3010 Tá certo Mais uma vez eu repito Igual um papagaio de pirata Nair não está aceitando animais E sim, ela está precisando de ajuda Muito obrigada mais uma vez E agora eu vou dar um recadinho Para vocês de casa Sobre a revista Ultracão Que pode ser adquirida gratuitamente Nas lojas da Ultrafarma E para conseguir a revista Ultracão É muito simples Basta você ligar no telefone 0, prestadora 11 5591-1466 Ou através do site Ultrafarma.com.br Que ao comprar os seus medicamentos A revista Ultracão Chega gratuitamente na sua residência Muito obrigada pela sua audiência Muito obrigada pela sua companhia Nós nos vemos na próxima semana Eu aproveito para te passar Aqui, olha A fanpage do programa Ultracão Do Facebook Você pode curtir a nossa fanpage E ainda se comunicar com a gente Através daquele inbox Eu prometo que eu respondo Todas as mensagens Às vezes demora um pouquinho Mas eu respondo Também tem o e-mail do programa Que é ultracão Arrobaultrafarma.com.br Aproveite para mandar as suas críticas E sugestões de reportagens Eu teria o maior prazer E ir até a sua casa Conhecer o seu trabalho De proteção animal Continue com a programação Da Ultrafarma Um grande beijo E até a semana que vem Tchau Olá, eu sou a Gisele Teixeira Advogada e membro da Comissão De Proteção e Defesa Animal Na UAB de São Bernardo E estou aqui hoje Para falar como Explicar a vocês Como denunciar o crime De maus-tratos contra os animais Esta denúncia pode ser feita Através do 181 Que é a denúncia anônima Pode também ser feita Através do 190 Solicitando a presença Da viatura da polícia militar Quando o crime estiver ocorrendo Naquele momento Esta denúncia pode ser feita Diretamente na delegacia E qualquer delegacia competente Para receber esta denúncia E é importante que leve provas Do crime alegado Descrição dos fatos E o endereço Correto do local Onde isso vem acontecendo Como também Você pode procurar na sua cidade Comissões de Proteção e Defesa Animal Da UAB Que defenda esses animais É importante Que vocês tomem atitude Com relação a esse assunto Ele é mais complexo Do que vocês imaginam E eu costumo dizer Que o medo de denunciar Não pode ser maior Que o seu caráter Os animais precisam de nós Que o seu caráter Que o seu caráter Que o seu caráter